Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem. Mais uma vez era perguntar. E dessa vez, a Batalha dos Miraculous, parte 1. Penúltimo episódio da terceira temporada de Miraculous aqui no canal. Tá sendo uma jornada incrível este Miraculous com vocês. Espero que vocês estejam gostando bastante, que tá muito boa. Eu tô muito animado pra essa finalzera, porque senão eles são sempre absurdos e tô muito animado pra começar a quarta também. Tem um especial de Nova York aqui também no meio, hein? Vamos trazer, hein? E lembrando que eu tô trazendo primeiro pra quem é membro, você é dobro disso pra quem é membro do Tears Planeta pra cima. Então vale pra você dar uma olhadinha nos Tears, nos benefícios. Tem muita coisa bacana e você dá uma força enorme, ainda mais pro youtuber pequenininho, que nem a gente é. E ajuda muito, muito mesmo, de verdade. E lembrando também que episódio que vem, que é o último episódio, vai ter um coss pobre aí, que a gente tá fazendo uma brincadeirinha na segunda fase que a gente fez também, do... Do... Do funcionário. Não é funcionário que eu queria a palavra do... Não é... Do mordomo, né? Da família da Bourjois. E o próximo aí... Amanhã... Amanhã... Amanhã descobriremos. Mas agora, sem muito mais enrolação, bora lá. Olha dois Miraculous, parte 1. As perdas fazem parte da vida. Algumas pessoas perdem o primeiro amor. Outras perdem a harmonia no relacionamento. Oita, o divórcio tá vindo aí, hein, mano? Alô, o divórcio? Como é que tá o som? Tá ridícula! Totalmente ridícula! Mas dá pra dar uma metadinha, hein? Tem gente que perde a esperança. E outros apaixonam... Tira esse farol daí, mano. Ah, aliás, acho que eu não te contei. Eu tô namorando. Sério? Mas que máximo! Não, não tem nada de máximo. Só disse isso pra te fazer ciúme. Não posso me apaixonar por você, Cat Noir, você sabe. Tô questionando, ela é muito bucha, né, cara? Caralmente, é uma dessa. Tô namorando. Pra ver se ela fica assim... Nossa, sério? Com quem? Ela não... Ah, que legal. É, é, eu já sei. Nossa, mano, eu ajudei a Natalie, pelo amor de Deus. Alguns perdem a certeza. Cara, mano, eu falei no anterior, cara, mas, cara, olha isso aqui, mano. O casalzão já, mano, muito tempo junto, cuidando aqui, como, do jardinzinho, das borboletinhas que eles criam, com todo carinho, todo amor. Olha aí o Step mandando mensagem. E ela só... E ele só vem na Ladybug. Olha o Zap. Cara, isso me incomoda demais, cara. Por que que eu uso uma roupa vermelha, velho? Todo mundo usa roupa branca e ela é vermelha, mano. Que é muito destacada, né? O Lucas tá suave na dele, mano. O Lucas é o que eu falei, muito tranquilo, mano. O Lucas é o calmo e posturado, velho. Temos que falar... Temos que falar sobre esse homem. Lucas, não sei o quê. Eu consegui. Eu tenho que ir. Vamos. Olha, ele tá com violão... Tá, pai. Eu sei onde é o hotel Grand Paris. Eu atrasar? Eu nunca me atraso. Tá, tá bom. Mas dessa vez eu não vou. Deve de nunca atrasar. Rapazes, eu sei que eu pedi no começo, mas... Check likezão é muito importante, tá? Ainda mais ajudar a gente. Se puder compartilhar também com novas pessoas pra gente conhecer. Não esquece de pedir pra compartilhar, mano. E é muito importante você compartilhar, sério. Dá like, dá hype. Pô, ajuda muito, gente. Solta a braba, Lucão. Marinete. Será que você toca como eu toco? Não, desculpa. Vamos ouvir a melodia. Tenho quase certeza que achei sua melodia. A melodia que combina com você. Quer ouvir? O que que você acha? É, bonito, bonito. Coroa até. É incrível. Ainda não tá perfeita. Dá pra melhorar. Eu vou mexer nela. Tá, pai. Eu tô indo. Desculpa, eu tenho que ir. O Tom Zon, brabo. Vai de baicola. Caraca. O Lucca é brabo, né, mano? É por que vocês falam que... Eu não sei se a Marinete merece o Lucca, não, mano. Papo retíssimo. Beijo na bocheira. Vou achar a melodia perfeita pra sua música. Audrey e André, nesse dia tão solene para comemorar seu aniversário de 20 anos de casamento. Estou muito feliz de poder oferecer esse presente magnífico que eu quis... Tá, eu não entendi muito bem, mas deve ser um costume espanhol, eu ia falar. Deve ser um costume francês, né? A capa de casal. Legal. Tipo, maneiro, né, o conceito e tal. Mas eu gostei. Claro, não dá pra você vestir isso aqui e andar, eu acho, né? Mas, maneiro. É rir pra não chorar, né? Filha, é aqui! Caralho, galera, que vida boa, né, mano? Vida boa, né? Mas é o que eu falei, o bom é que os caras são ricos... É, como é que é aquela frase lá? Rico bem novinho, né? Fez 18 anos, filho. Só desfrutar dos marajás aí. Valeu, gente, mas não quero que percam a cerimônia por minha causa. Tá brincando? A gente tava doido pra fugir. Que bom que você é desastrada, porque eles são chatos. Marinette, pode levar as bandejas vazias, por favor? A gente pode ajudar. Por favor. Ah, tá bem. Ah, e antes de voltar pra casa, pode trazer os guarda-chuvinhas pra brinque? Estão na cozinha. Valeu. Cada um pega duas, né? Tenho certeza de que querem saber nosso segredo para um casamento tão longo. E olha só, o segredo é... Cara, olha a cara dessa mulher, mano. Ai, não dá pra tá... Mano, cancela, mano. Eu falava assim, irmão. Eu falava pra ela assim, vamos cancelar aqui, porque, olha... Não tá, nós não tá num clima de festa, tá ligado? Vamos deixar quieto, mano. Ah, ele quer uma comateça, ela, né, claro. Rock Moth. Asas negras cresçam. Nurum. Asas negras cresçam. Muito foda, cara. É minha frase favorita de transformação. E o sorrisinho? O cara não pode nem comer, mano. Eu gosto demais do gorila, mas ele trabalha num trampo muito fodido. Quer dizer, não é um trampo muito difícil, mas é um trampo, coitado. Me dá... Toma essa. Ei. É... Tá procurando alguma coisa? Ufa. Valeu, Marinette. Tá, é... Melhor eu ir. Tenho que levar os guarda-chuvinhas... Mano, espera. Foge com a gente, vai. Coitado. Mano, eu tô falando coitado do gorila, sabe? Tipo, o trampo dele não é tipo assim, que você é só o motorista de segurança. Não, ele tem que cuidar de criança, mano. Criança daqui é brincar, filho. Você é correndo, ele... Mano, tem que ir atrás, velho. Isso, abotou, hein. O que é isso? Pulaço. Delicado como uma pena, né? É assim que começa. Boa, guerra de bola. Caraca, tomou... O ataque do tubarão. Pior, né, cara? Aquele episódio que ela mais lhe fez cabelo solto, também fez tipo assim, caralho. Uau, porque, mano, ela não solta o cabelo, né? Aquele episódio que ela mais lhe fez cabelo, né? O que é isso? 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 O que é isso que eu quero, mano? Tem que fortalecer muito, viu? Tem que avisar, tem que falar. Às vezes eu vou falar, porque, mano, se eu esquecer de falar, eu sei que vocês não veem o final do filme, do episódio, então tem que falar durante. Mas eu amo vocês, é isso aí. Deixa aquele likezão, fortalece demais. Vá, meu Akuma. Vá, meu Akuma, meu Akuma. Vá, meu Akuma, meu Akuma. Voe para lá e traga seus corações feridos para o mal. Vai pegar logo na capa, que já tá em duas pessoas. Cara, o Rock Moth foi muito esperto, né, velho? Silêncio, o Rock Moth está cozinhando. O Homem está cozinhando. Meu dia, linda. Estou chorando para os ouvidos. Seu cabelo tá lindo. É verdade. Um gorila chegou. Cara, vai ter dois de ter a manhã de cabelo solto. É, a gente já viu que quando ela não tá usando Ladybug, a visão que ela... Essa visãozinha, né, que é o pensamento dela, é um tom diferente de colorido, né? É mais sem cor, enquanto quando ela não tá de Ladybug, é vermelho, né, velho e preto. É desbotado. E olha como é entrando, filho. Caça amores? Então não acreditam... Amores que ferem, amores... Não tem a música assim? Vou dar a vocês o poder de destruí-lo onde eles estiverem. Não importa a forma, devorem-no. E eu só peço em troca os Miraculous da Ladybug do Cat Noir. Coisa básica, só o Miraculous da Ladybug do Cat Noir. Eita, salivando, hein, rapaziada. Nossa senhora, que bicho horrível. Que que é isso, mano? Caralho, uma cabeça, velho. É isso que eu tô entendendo, mano? Meu Deus. Eu sou o mais poderoso de todos os super vilões. Meu Deus. O que que aconteceu com isso aqui? O que que é isso aqui? Uma barba? Acabou, amor. Chloe, minha princesa. Você vai dar pra nós todo o seu amor. Eu não, desculpa aí, eu não amo ninguém. Claro que ama, querido. Amo você mesma. Ih, toma, otária. Fica amando a si mesmo? Calma aí, eu estraga pra eles eles. Eu não tô namorando, tá? Mas é um jacaré. Mas você ama música, seus fãs e... Isso. Coitado. Coitado, Jair Sileto. Para, Natalie, para. Não quero que você morra, Natalie, para. Olha, às vezes eu corto a música, mas eu ouço a música, tá? A transformação. O comentário, pô, sei que você corta com as direitos e tal. Mas eu tô sempre ouvindo, tá? As músicas são boas, mano. Eu gosto. Tipo, agora eu cortei só do... Só pra vocês. Mas eu ouvi ela transformando. Ah, ela foi sabotar o fio do sinal de abelha. O que? O que? Quem fez isso? Está tudo de acordo com o plano, Rock Moth. Rock Moth. Acho que a gente já tá bem longe. Não vão se encrencar com os seus pais? Não é todo dia que a gente consegue fazer diferente do que esperto. O que a gente faz, acho que... A beirinha azul é igual a da Marinette, né, meu irmão? Aham. Ei, vamos tomar o sol. O que é o sorvete do André? O André é o sorveteiro dos apaixonados. A lenda diz que quem tomar o sorvete dele junto vai se amar pra sempre. Eu não acredito nesse tipo de mito. Mas acredito em sorvete. Mas você falou que a gente tem algum nada a ver. Esqueci até o episódio passado, mano. Sei lá. Não lembro. Que sabores para esses dois? Hum... Laranja e menta. Um par perfeito que sempre agrada. O que estraga os dois? Nada. E para vocês dois, a mora preta e menta. Mistura explosiva com certeza. Mas juntar opostos é sempre uma beleza. Laranja e a mora preta. Em comum, amizade. Não é o óbvio, mas é a mais pura verdade. O cara... Será que ele não tem um sorvete de trisal aí, não? Sabor de trisal? Pô, eu também não. Cereja, morango, a mora... E você, Marinette. A gente confia. Não tem uma mistura para todos os três? Tenho, sim. Mas misturar sabores demais de uma vez pode estragar o equilíbrio. Ai, eu não sei. Amora preta e menta não parece muito bom. E se a menta achar a amora chata e quiser ficar com a laranja? E a verdade é que laranja e menta são incríveis juntas e laranja e amora não parecem combinar tão bem. Olha, eu acho que a primeira opção que você deu foi a melhor. O sorvete de laranja e menta para os meus amigos aqui. Tem certeza, Marinette? Marinette, pô, você é um colacho também, tá ligado? Você põe o Luca... Mano, você tem o Luca, tá ligado? O cara apaixonado por você, papum, ah, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você tem o Cat Noir, ah, não, Cat Noir, ah, my lady, blá, 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 blá. Aí você, pô, não quero porque eu quero o Adrian. Aí você chega no sorveteiro e fala, ah, não, manda um sorvete aqui para esses dois aqui que eu vou ficar só olhando, tá ligado? Eu tenho essa pira de olhar. Ah, Marinette, pelo amor de Deus, Marinette. Se tem alguma confusão comigo, não sabe por quê, né? Vou voltar para o hotel. Eu disse aos meus pais que ia buscar os guarda-chuvinhas para eles. Vamos com você. Não, não, tudo bem. Aproveitem o sorvete. É sério. Cadê a Marinette? Foi embora. É, Marinette. Não é aí que a galera estava nadando e estava ficando vomitando? Já foi. Mano, aqui a Akuma é ruim. Tipo, o outro lado está mais legal. Agora esse aqui, o que é isso aqui, mano? É o cabelo? Chique. Mano, o gato sentou aqui. Não consigo pegar o... Vem aqui, meu. Vai para lá. Não consigo... Ah, para lá, meu. Não consigo abrir o OBS para... Ah, eu consegui. Alguém ajuda a Mayura. Eu não queria ter que te envolver nisso. Eu quero ficar aqui para ajudar você. Estou ansioso, Ladybug. Eu não vou ao paper aqui para ficar no computador. Ela chegou. Você ama todo mundo. Vai ser um jantar de primeira. E para a sobremesa, o gato deve ser suculento. E o Cat não é lá namorando. E ela tomando tiro. Eu sei que é a mesma coisa. Quando ela fica contra a parede, Ladybug chama mais super-heróis para lotar pelo dela. Tenho certeza que é o guardião do Miraculous que ela procura toda vez. Mas ela não passou a usar o Cat no Ar, né? Perfeito. Cirúrgica. Que isso? É porque o talismã já sozinho. Calma. Calma. Mano, eu vou querer uma lata de refrigerante. Uma moeda. Ah, filha da... Ah, mano. Muito ruim. Muito ruim, velho. Ah, e um ticket. Aí você vai no ticket e está lá o Mestre Fu vendendo pipoca, mano. Aí você vai no carrossel e o cara está lá. Quem está mexendo na máquina do carrossel? O Mestre Fu. Ah, ah. Eu preferia quando vinha um pedaço do apartamento do Mestre Fu e ela tinha que adivinhar. Vinha um pedaço de parede, assim, um tijolo. Ela fala, puta, do Mestre Fu. Traz o meu Miraculous Ladybug. Tô te esperando. Traz folgada, hein? Olha lá. O cara trabalha em muitas profissões. Cadê o Cat Noir, cara? Você está precisando do Cat Noir e o Cat Noir está... Tchau, tchau, passarinho. Hum? Hum, então... Mano, o Rock Moth é foda, mano. Ele está cozinhando, filho. Em meio Maria. Sua fantasia é bem bonita, moça. Mas acha que deveria usar aqui? Não! Esqueça de me transformar. Mas não conseguida, Mestre. Tenho certeza. Ai. Deve de seguir, de seguir, né? Todos. Todos, todos, todos. Rápido, rápido. Todos, todos. Traz o meu Miraculous Ladybug. Tô te esperando. O dragão? Tem certeza? Era só pediu pra poder tirar a coisa do Adrien, velho. Hum. Escolheu mal. Ah, sim. Tenho certeza. Escolheu muito mal. Meu querido guardião. Ah. Mas que prazer. Ih, chegou na porta, sim, irmão. Meu querido guardião. Eu vou limitar a porrada. Finalmente conhecê-lo. Ah. Acabou. Aqui acabou. Rock Moth ganhou. Um papo de botar a casca na boca dos outros, filho. Ih. Mano, é beijar mesmo, cara. Que honra me escolher, Ladybug. Mas acho que não posso receber esse Miraculous, já que Rock Moth conhece a minha identidade. Não temos tempo. Preciso do seu talento excepcional. Flag, mostrar as garras. Finalmente, hein, paizão. Ah. Não olha pra mim. Eu tenho que me transformar. Meu Kwon me precisa recarregar. Transformar. Espero não ter interrompido nada com... Pra aquele garoto. Você apareceu meio que... De repente. Eu gosto do bigodinho. Cara, olha que bigodinho bonitinho, né? Fazer grandes coisas juntos. Há um remi e alunção. O garoto é famoso, né? Você vai partir muitos corações. Só tem uma pessoa que eu não quero magoar. A Marinette. Ela é minha única outra amiga. Mas o Wadrian e eu fomos feitos um pro outro. Somos parecidos... Meu... Porra! Meu pé. Cidos, não posso desistir dele, mesmo que puxar o zade. Vai me jogar tua amizade no lixo, né? Por causa de homem, né, cara? Puta que pariu, né, velho? As escolhas são tão difíceis. Temos uma missão a cumprir. Long. Tem prestação! De ir transformar! Você não tem força contra mim, velhinho. E a Ladybug não está aqui pra te defender. Me conte as identidades secretas da Ladybug e do Cat Noir. Nunca! Então me ajude a pegar os Miraculous. E eu não te machuco. Não vai conseguir nada comigo. Transforma, transforma, transforma. É isso. É muito perigoso. O mestre está vendo demais pra isso. Fora do carro. Não tá. Não tá. Caralho, muito mais foda que o Nino, velho. Puta que pariu. Olha esse chapeuzão. Caralho, Kung Lao. Nossa, muito mais foda. Desculpa, Nino. Eu gosto de você, mas... O velho é maluco muito foda. É só eu esperar você se transformar. Meus poderes duram tanto quanto os seus. Está claro que não aprendeu nada sobre os Miraculous Hop-Moth. Aprendi o suficiente para derrotá-lo. O fim dos super-heróis chegou. Você fala muito, mas não fez nada até agora. Saiba que sua derrota vai ser o meu... Caralho, toquei de farpas insano. Segura, velhão. Segura, velhão. Não segurou. O mestre Fou ficou fodido. Mas sim, eu! Era para você me dar o Miraculous. Isso é ridículo. Totalmente ridículo. São os meus pais. Sabia eu é que devia salvar eles. Já jogou uma cuma nela. Ladybug, que legal você trazer uma convidada. Ryuko continua incrível e ousada como sempre. É muito bom te ver de novo, Cat Noir. Você está tentando me deixar com ciúme outra vez? Esse gatinho está muito apaixonado. É, mano. Às vezes eu torço para o casal. Às vezes eu torço para a mané de ficar sozinha, mano. E triste, tá ligado? Porque, pô... Agora o Cat Noir, mano. Agora que o Vader está começando a gostar aqui outro, ele vai gostar da Dragunha também, tá ligado? Caralho! Mano, o Rockmoth roubou os Miraculous e vai dar agora a oferecer para... Ai, mano. O Rockmoth é muito foda. O Vader se estendeu demais. É hora de Paris ter uma nova rainha. E a rainha do meu tabuleiro de xadrez é você. Você akumatizou os meus pais se o meu Miraculous estivesse aqui. Tem razão. Mas só fiz isso por um motivo. Para você finalmente perceber que a Ladybug nunca mais vai te dar o Miraculous da abelha. Mas eu, porém, mantenho minhas promessas. Não é de verdade. Como você conseguiu? Experimente e veja por si mesma. Você é a maior fã da Ladybug. Ajudou ela. Confiou nela. E o que foi que ela fez por você em troca? Caralho! Devorador de mente esse filme. O Rockmoth comeu a mente da Chloe. Boa nenhuma, mano. Chloe, mente de aço, cara. Que menina mente de aço. Ah, não, 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 não. Tá, eu achei que ela ia recusar a proposta. Não, não. Mente devoradíssima, filho. Rockmoth comeu a dor de mentes. Totalmente irrelevante. Quero que você desakumatize os meus pais primeiro. Como você quiser, minha rainha. Majestade, espera. Silêncio. Só vai falar quando eu falar com você. Se ferrou, Ladybug. Folem! Ativar! É isso. Isso aqui é cinema, mano. Rockmoth é cinema, mano. Desculpa, mano. A galera fala não, mas o Rockmoth não sei o quê. Não tem como não ser fã desse cara, velho. O cara é, o cara é, mano, o cara é, porra, tá ligado? O cara, pelo menos em dois episódios por temporada, que é o penúltimo e último, ele sabe fazer as coisas, mano. Em dois episódios ele sabe, mano. Mano, eu vou querer... O que eu vou querer, mano? Eu vou querer um sapato, velho. Um sapato, tênis, sandália, tamanco. Polo de mar. Pensei nisso também. Mentira, pensei nada. No rabo? Sempre no rabo do Cat Noir, né? Cat Noir, me dá o seu cinto e cataclisma aquele poste de luz. Ryukyu, vai pra esquerda e... Soniu. Olha lá. Eu tô sonhando ou caça amor e se desakumatizou sozinho? Por que o Rock Moth faria isso? Vou perguntar pro Master Fu. Miraculous Ladybug! Nossa, já usou, mano. Ah, é. A tia que usa de qualquer jeito, né? Pra salvar a galera. Ah, viu? Mantive a promessa, seus pais estão livres. E agora posso usar um novo Akuma para deixar seus poderes ainda mais fortes, minha rainha. Rainha Milagre. Eu te dou o poder de reinar sobre o país e comandar o seu próprio exército de super-heróis. Tudo que eu peço em troca são... Os Miraculous do Cat Noir e da Ladybug. E vai receber assim que eu acabar com eles. Mano, já pede pra ela chamar... Chama a Sabrina. Já dá um miraculous na mão da Sabrina. Ele tá com todos, tá ligado? Distribui pra galera que é, mano, aliado. Chama o Félix. Não, Félix não. Félix, mano. Não confio no Félix. Não chama o Félix. Quem mais que tem pra chamar, mano? Chama a Layla, tá ligado? Já dá pra ela falar, ó, Layla, pega aqui, ó. Começa a fazer... Mano, vamos, Rock Moth. Eu sei que você é capaz, mano. O mestre Fú tomou um pau aqui, né? Não estou no momento. Por favor, deixe recado. Não se preocupa, Marinette. O mestre Fú é muito sabe. Não se preocupa, Marinette. Se aconteceu alguma coisa, vai saber o que faz. Mas Tiki, se aconteceu alguma coisa com ele, foi por culpa minha. Kyoko. Tá tudo bem? Por que a Ladybug pegou você? Ela nos levou embora. Pra nos proteger. Ela tava lutando com o monstro que atacava os apaixonados. Apaixonados? Caralho, Marinette. Nossa, mano. A Marinette, ela é ótima em juntar casais. Ela, não. Tá ligado? Ah, eu não gosto. Mano, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não tô com química pra esse casal, mano. Eu não sei. Vocês gostam desse casal? Adrian e Kyoko? Eu não sei. Eu não sei, mano. Caralho, o que que é o moleque? E... Caralho. Replay, replay. Mão no peito. Que já subiu pro pescoço, aquela apertadinha. Sabe demais. Tenho certeza que... Que ia ser seu primeiro amigo e seu primeiro apaixonado? Apaixonados. Caralho, essa tática aqui tá avançadíssima. Beijo. Morra. Você tá bem, Marinette? Você não merece esse cara. Você não merece esse cara. Eita, Marinette, calma, né? Ou nada, se preferir. Pode ser você mesma comigo. Só você mesma. Caralho. Ui, terminou muito bem, velho. Pô, e a Chloe vai ser a vilã de mais um... Mais um finale, né? Porque ela foi também a Rainha Vespa, né? E... Nossa, agora eu fiquei em dúvida. Qual foi o final da... É isso, né? O final... Caraca, agora eu fiquei em dúvida. Pera aí, vamos tirar isso aqui a limpo. Nossa, quanta coisa aberta. Vocês ignorem. Vamos tirar isso aqui a limpo? Porque eu agora não tô lembrando. Primeira temporada... Qual foi o final da primeira temporada? Ah... Ah, é. A primeira temporada não tem final, né? É o Origins, é verdade. É, aí a... A Chloe, ela não é a finalzera. Mas ela tá ali, né? Né? Ela tem aqui a Batalha das Rainhas, que é tipo... Mano, é um especial. Aí na finalzera ela tá aliada, né? Ela tá fechada com nós. Cara, mas... Mano, gostei demais. Eu gostei dessa volta da... Cara, eu gostei muito do Rock Moth, esse episódio. Gostei dessa virada na Chloe. Tá ligado? Construindo essa virada na Chloe. Não sei o que eu gosto... Não sei se eu gosto desse casal Adrian e Kyoto. Não sei. Ainda estou com algumas dúvidas. Comenta aqui embaixo. E eu também não sei se eu gosto desse casal Luca e Marinette, cara. Porque eu acho que a Marinette não merece o Luca. Com todo o respeito, mano. O Luca é muito tratado como estepe, velho. E aí... Eu vou dar um ponto pra esse casal Adrian e Kyoko. Porque a Kyoko tem atitude. Camisa 10. A 10 e a faixa. 10 e a faixa de capitão. Tá ligado? Ela sabe o que ela faz. Ela vai... E papum e tchicnic e fiquibing. Aí a outra fica... Tá ligado? Aí o Adrian, tipo assim... Puta, eu gosto da Ladybug. Mas Ladybug não gosta de mim, então, mano. Vida que segue, tá ligado? Nem sempre a vida é boa, mano. Aí ele já tá como... Vida que segue. Chegou aqui outro já... Papum, papum. E, mano, é isso aí, tá ligado, velho? Mas é isso, né, rapazes? Agradeço muito a tchicnic de coração. Deixa aquele likezão, comentar bastante. Compartilha também pra você chegar em mais gente. É muito importante se você compartilhasse. Pra deixar aquele hype também pra ajudar os vídeos. É bem importante. E, cara, tem um escolhinho aqui dos membros do canal. Você pode se tornar membro. Eu reformulei o membro. Tá bem bacana. Tá com muita coisa extra. Vai entrar desenho novo no sistema de membros. Tá bom que a gente terminou a Globo de Falls. Tem Miracos bem antecipados. Dormadinhas. Então, bem bacana. Aproveitar nisso. Eu vou agradecer aqui a Luiz. É o nosso universo aqui inteiro. Engolando todo mundo. Uma doadora muito forte. Ajudando muito a manter o canal. Muito obrigado por esse carinho. Por esse apoio. O Luiz Cede Mais. Tamo junto. Também, claro, agradecer nossas estrelas. Como brilhantes no céu. Só os bravos. Eu tô falando aqui da Nata. Da Elite. Falando do Gabriel. Do André. Do Yarli. Do Caulio. Do Vitão. E do Henrique. Muito, muito obrigado por esse apoio. Por esse carinho incrível. Muito obrigado por ser estrelas aqui do canal. Vou dar agora um agradecimento rapidinho aos membros do planeta. Que são muitos. Mas eu gosto de agradecer. Então, agradecer aqui na pegada o Davi. Ao Cristiano. Ao Yuri, ao Arcana, ao Carlos, ao Bruninho, ao Adarrec, ao João, ao Gatuno, ao Gatino Telhado, o Yuri, o Davi, o Gordin, o Sânio, o Lucas, o Alan, o Marcos, o Cauã, o Victorioso, o Vicasa, o Suibim, Rine, Canove, Mike, Gabriel, Liop, Bórias, João, Luris, Patorino, Pedro, Marco, Juan, Killer, Queen, G. Maria. E também agradecer o Rafa, Angelita, Iblossum, Iris, Fofuxo, Leite, Daná, Maria, Eduarda, Davos, Cauã, Igor, RDG, Misterimoro, Ricardo, Rafael, Borges, Pedro, Lanão, e Sofia, Marcelo, Marlon, Gatinho, Felipe, sei lá, Paulo, Enzo, G.C. Zin, Nomélia, Valen, Michael, Mikael, Bruno, Lucky, Kaique, e ninguém. Muito, muito obrigado por esse apoio enorme. Só tenho a agradecer a todos vocês que são membros aqui do canal. Lembrando que a lixinha completa de membros está aqui na descrição. E também se pode se tornar um vídeo de qualquer modo que a gente ajuda muito, muito o canal. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado de coração e valeu. Falou! Ah, o rapaziada estava pedindo para eu dar nota, mano, para os episódios. Cara, dar nota é difícil, mano. Mas eu gostei desse episódio, cara. Com certeza daria um 8,5. Um 8,5. Um 8,5. Um 8,5 justo. Um 8,5. Um 9,5. Um 9,5. Obrigado.